E aí E aí E aí E aí E aí Ô, Bicho, por que você é um idiota, hein? E aí E aí E aí Oi, vamos reviver o Cap Tadinho dele, tadinho do Cap E revive o Cap Nham, nham, nham Tira pra mim aqui, ó Tira, tira pra mim Isso, segura aí Não deu, não dá Nossa, é um braço muito gigante, velho Não dá Aí Foi, foi Me ferrei Cara Você soltou uma granada E eu grudei no... E eu grudei no... Talvez pode ter começado, Caputino Ah, mentira Você não fez isso É, começa, vai chover, talvez Vex Ô, oi A gente sempre faz isso Ele tem... E esse dedo... Esse, esse, esse mesmo Vexis, Vexis Um, dois, três Ih, deu baixinho É baixinho É muito baixinho Um, dois, três, um, dois, três Mas você tá ligado que na vida real é assim, né? Ô, Vexis, Vexis Olha aqui, rapidinho Olha aqui, olha aqui na minha perna Um, dois, três Olhou, hein? Deixa eu fazer isso aqui O que tu tá fazendo? Meu Deus Vexis, eu tô... Eu tô escalando... Eu tô escalando... Eu cresci Caputino Caputino Psss Psss Puxa aqui, puxa aqui pra mim Corre Puxa, puxa, puxa O que que... Puxa pra mim Puxa pra mim Puxa, por favor É aquele negócio de puxar o dedo e daí... Não, não, não É outra coisa, é outra coisa É outra coisa Eita Homem-bomba Nossa, mano Agora você ativou a missão, velho O Cap morreu ali, velho O Cap tropeçou, mano O pistoleiro louco Eu achei que vocês não iam olhar pra mim Como é que eu tiro a munição? Beat Beat Acabou a munição Beat Calma, calma Eu já te olho Tô tentando apreender também Ah, descobri Deserte de ouro aqui, mano Oh, é minha, devolve Mano Sai do meu pinto a munição O que que sai do seu pinto? Eu recarreguei pelo meu pinto Olha assim, olha Não sai do meu pinto não Mano, que legal Acho que você devia procurar um médico Ah, a Desert Eagle Vou dropar Se dropar eu vou pegar de volta Não, mas você tem duas idiota Você tem quatro Caraca Eu não sei, velho Eu acho que eu sou árabe Algo do gênero Sai Para de pegar as coisas na minha teta Tá, bota de volta Vai cair Ele deu um... Ei, sobe aqui Ô, o pinto O que você tá fazendo? Vocês viram? Não, não, não Olha aqui, olha aqui Olha aqui Um pente e uma arma Pera, eu perdi um pente Rapidinho Pera, de novo Calma, calma Ó, ó Última tentativa Conseguiu seu otário Ah, mas morri mesmo assim Gente Oi O cara tá fazendo barra, flexão ali, mano Bicho, cadê você? Ai, caralho Tô aqui em cima, pô Tá, porra Ai, porra Deixa eu falar Mas... Que esse cara aqui, mano? Soldados É, se abaixa Se abaixa, dá muita bala Soldados Quer dizer, eu não vou abaixar Porque eu sou forte Eu tô abaixado É pequenininho, né? Exato Eu e o Vx, a gente é grande Dá licença, deixa Olha, vocês podem ver lá os inimigos lá Ah, ah Mostra lá de novo Mostra lá de novo Os inimigos estão lá E nós devemos eliminá-los Pois nós somos todos Ó, 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 ó Magia, olha a magia Ó, ó Calma Stealth Pá, caraca Pei, pei Matei Mano, o bit saiu correndo lá, velho Achei que ia ser um pouco mais emocionante isso aqui Ele só pegou e saiu correndo Sou muito bom, velho Tão felizes? Gente, olha só a minha tática de guerra Presta atenção Que isso, ele é um super soldado, cara Ah, a gente faz o seguinte Uou, vocês fazem isso Uou Que isso Que gostoso Para com isso Para, mano Para, eu vou ter que passar um cogiel agora Sai, 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 sai Não encoste em mim, velho Uh, uh, uh Ei, ei, ei O que tá acontecendo aqui? Desculpa, minha primeira Nada É Não tá acontecendo nada Você é incompetente, né, velho? É muito duvidinho, é Cap, eu posso subir em ti Ai, ai Eu subi em ti, calma Sai, que pesado Uou Calma aí, eu subi em ti enquanto você... Tenta, tenta Para com isso, mas você tá muito estranho Tira, sai Cara, cara, cadê eu quero vestir isso? Cadê eu vestir isso? Vem vestir isso Filha da puta Isso, pai, tira a mão de mim, velho Caraca, é distância social Ali, isso, isso, sobe Vai, ai, 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 ai Vai, eu subo no cap, ai tu sobe em mim, vestir isso Não, vai, ai, ai, ai Curma, eu sei que tu é baixinho Não Gente, volta Calma Não se mexe Fechinhos, não se mexe Não se mexe Não se mexe Pega Aí, agora eles tentam subir em ti Pega UUUUUUUU O que vocês vão fazer? Oh! Não, tira! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não, 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 não! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ah, não consegui sair! Vamos lá, batata... Opa, caiu. Vai, vou jogar, vou jogar. Tu pega. Vai. Ô, bichinhos, tem uma banana lá, velho. Vestis, vestis, vestis. O quê? Caralho! Tem um cara ali! Ih, caiu de segurança! Boa bala! Caralho, morreu, morreu, morreu! É, atira ali eles! Tô tentando, tô tentando! Eu quero pegar ali! Ah, não. Gente, é melhor juntar com a cidade pra pegar. Aquele burrito não caiu bem. Ai! São aqui, por favor. Obrigado. Não é nada que você tá pensando. Não é nada que você tá pensando. Que isso, velho? Complicado, né? Dômen, tá vendo esse abdômen aqui? Quer tocar no meu abdômen? Coloca no meu abdômen pra senhora. Nooooooo! Isso! Bem molinho, né? Eita, agora volta comendo. Tem um cara ali no meio da floresta, né? Eu não sei se eu matei a pessoa. Nossa, caiu, cara! Vocês tem granada? Me parece uma granadinha aí. Não. Parece aqui. É minha granada. Eu ia jogar nele. Ah, não tô ok. Eu vou ali na casa. Não pode compartilhar as coisas, velho. Tem que lavar a mão tático ali. Oh, oh! Em cima de ti! Em cima de ti! Jogar arma! What the fuck? Vamos! Vamos por cima! Se não tem arma, velho. Eu não tenho! Pega! Pega! Aí! Peguei! Não! Na real, desce aí! Tem como essa aí! Eu não fico cuidado, mano! Bich! Bich! Recarra! Joga! Esse aqui é melhor! Aí! Foda! Eu não consigo segurar o record dessa bosta! Continua atirando! Não pare! Não deixe que a... Gente! Não tô, não tô, não tô! Pessoal! Prestem bem atenção! Lá fora tá cheio de gente! Tá! A gente precisa avançar! Deixa eu ver! Tem um novo! Tem um novo! Tem um... Tem um cara... Tem um novo na frente! Ai, caraca! Mano, como é que a gente passou? Passou daqui! Mira nos cara e mata? Assim? Pai! Tira no pinto! Pai! Oi, moço! Tudo bem? Pai! Eu tô no objetivo! Mano, tem muito cara aqui, velho! Cadê aquela casa na árvore? Eu vou na casa na árvore! Já volto! Ah, mano! Ele morreu! É nosso amigo! É nosso amigo! Dá pra pegar ele? Morreu! Tadinho! Aqui! Opa! Ai! Eu tentei jogar ele de volta, não deu! Cadê a VX? Eita, a VX subiu ali, mano! Eu escalei! Pessoal! Tu viu que macaco que ele é, velho? O que que cê tá vendo? O coptero caído! Na verdade! Mas eu tô vendo aqui de baixo também! Cê não precisava ter subido, não! Lá! Lá no fundo! Lá! Lá! Cês tão vendo? Os objetivos ali atrás não é pra fazer, não! É pra ir lá! Matê os objetivos ali, não é pra fazer! Ali! A gente tem que ir lá pegar uns negócios ali também! Tá falando ali, ó! Tá escrito ali, ó! É! Pega lá enquanto eu... Eu descanso um pouco! Ah! Tá bom, tá! Até descer daqui vai ser difícil! Algum bicho da selva aqui... Sai! Sai! Que isso? Sai! Essa selva tem... Essa selva tem ligma, velho! Tem ligma! Isso é ligma! Sai! Sai! O seu pinto! Aqui é a gangue do seu pinto! Entendeu? Ateira no pinto! Calma aí! Por que? Ai! Ai! Que isso? Me ajuda! Me ajuda a puxar minha mão! Ai! Cê tá bem... Bicho! Não consigo! Não me ajuda! Cê tá bem! Cê tá bem! Cê tá bem! Uh! Tirei! Tirei! Eu não consigo pegar, irmão! Porque eu sou burro! Pera aí! Eu tenho um telecinese! Uh! Uh! Eu quebrei meu pulso! Uh! Uh! Três! Dois! Um! Ah! Vai! Mata! Nossa! É pra matar alguém? Vai! 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 Caraca! Nossa! Você é muito ruim de mira, hein! Essa arma tá quebrada, velho! Ai! Meu Deus! Pessoal! Ai! Meu Deus! Uou! Bora! Eu pego em quem aqui! Uh! Aê! Caralho! Vamo! 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 Pra próxima! Desse jogo! Aê! Vamo! Aê! Uau! Ha! Anthony! É! Tô! Ja!